Universitário UNTL exige para o governo atuação salário funcionário do dólar americano atuação recém onde garante capacidade de compra, mas que preço necessidade básica no preço combustível às. Turma e acompanha o Universitário UNTL, Vidrazia Amaral, Alolito Noronha, Cristiano Bosco, Bento de Deus, no Napoleão Mendoza, NBPPA, Rússia, jornalista da tele, Albito Alves, no operador Câmara, Arsenio Suárez. Mereza Amaral, Alolito Noronha, Fuling Agora, o governo já disse que não era um problema, não era um problema. Então, o governo já disse que não era um problema, não era uma pessoa que não tinha um problema. Uma família saindo que agora morreu, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL